Música Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama. Para alertar sobre a importância do diagnóstico da doença, a TV Band, a Rádio Band News FM e o Metro Jornal realizam no próximo dia 29 a Pink for Life Run, uma corrida de rua somente para mulheres em parceria com a campanha Outubro Rosa. Para falar sobre os benefícios da atividade física, o Bande Cidade recebe aqui no estúdio a médica Badra Costa. Olá, doutora, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao Bande Cidade. Muito obrigada. Vamos começar explicando então que correr, né, atividade física realmente ajuda a prevenir o câncer de mama? Sim, com certeza. Não só a corrida, né, todas as atividades físicas. Um dos fatores de risco para câncer de mama é justamente a falta de prática de atividade física. Então você ter uma prática de atividade regular é com certeza um fator protetor do câncer de mama. Então aquela pessoa sedentária que quase não faz nenhuma atividade, ela tem mais tendência, podemos dizer assim, a desenvolver um câncer? Sim, ela acaba tendo um dos fatores de risco, um dos importantes fatores de risco, um dos fatores preventivos que a gente é capaz de evitar, essa pessoa já vai ter para poder ter o câncer de mama. E já que a gente está falando de atividade física, quais são os outros benefícios que a atividade física, que o esporte podem trazer para a nossa vida? Então, falando em câncer ainda, a atividade física, ela diminui ainda o risco de você ter câncer de mama por causa da diminuição de peso, tendo em vista que a obesidade também é um fator de risco para câncer de mama, né? Além disso, você acaba relaxando porque libera alguns hormônios e isso causa um relaxamento, que a gente sabe que a gente tem uma vida muito agitada hoje em dia, né? E acaba que isso influencia com certeza. Então aí já que traz esse relaxamento, também seria bom para aliviar estresse e até depressão, né doutora? Sim, obviamente já é comprovado em vários estudos que a prática de atividade física regular e a corrida principalmente libera hormônios como a dopamina, adrenalina, e isso causa um relaxamento, melhora a insônia, que é um problema, assim, geral da população, e que propicia muito estresse. Então você dormindo bem, você vai ter uma boa qualidade de vida e para isso praticar atividade física é fundamental. Ok, então fico alerta aí, todo mundo contra o câncer de mama, né? Atividade física sempre. Muito obrigada por sua participação aqui no Banco de Cidade. Obrigada, você. Boa noite, tá bom? Boa noite. Como você viu, correr ajuda-se na prevenção de várias doenças, inclusive o câncer de mama. Então mexa-se e participe da Pink for Life Run. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site www.pinkforliferun.com Não sai daí, o Banco de Cidade volta já já.